Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico. Entrando aí no terceiro mês do governo, novo governo de Jair Bolsonaro, vamos discutir neste programa de hoje a natureza da crise brasileira. Lembrando que agora em 2019 vão aparecer os primeiros sintomas daquela votação do ano passado que congelava as contas públicas, que congela as contas públicas, os investimentos públicos em 20 anos. E aí temos a reforma da Previdência, temos o ataque aos sindicatos e sobre essas temáticas vamos debater aqui com o economista Maurício Molinari do Diese e com o nosso presidente do Instituto Nildo Ricks. Começamos contigo, Nildo. Qual a avaliação que tu fazes aí então desses três primeiros meses de governo e como é que essa crise aparece, qual é a natureza dessa crise? Bem, a natureza da... a interpretação... nós estamos... de maneira geral, o grande problema é que a oposição brasileira, o progressismo e a esquerda, não tem o diagnóstico da crise, inclusive ignora a crise. Acho que a crise é um problema da aplicação neoliberal de política econômica, etc. E não entende por que que essa política neoliberal é uma exigência das classes aqui no Brasil e que, portanto, não pode solucionar crise nenhuma, exceto agravá-la. E eu mencionaria duas pistas para o nosso público, para aqueles que estão discutindo isso, né? Primeiro, a crise que nós estamos vivendo, ela é fruto dos últimos 30, 40 anos de transformação do capitalismo latino-americano e do capitalismo brasileiro. Portanto, essa diferenciação entre neodesvolvimentismo lulista ou diunista contra neoliberalismo de FHC e avó... Isso é tudo falso, isso é de uma superficialidade que me espanta como é que isso ainda sobrevive. Sobrevive por causa dos interessinhos eleitorais, dessas oposições que estão por aí, mas isso não muda a vida. Nós estamos sofrendo, sobretudo desde 94, o aprofundamento daquilo que eu chamo de capitalismo dependente e rentístico, cuja expressão maior foi, agora em fevereiro, quando a Ford anunciou que fechava a fábrica de caminhões e de um modelo de carro simples, o Fiesta, e a General Motors também. Por quê? Ele diz muito claramente que está dando prejuízo. Ao contrário de 2010, na época da Dilma, e do glorioso governo petista, em que as multinacionais transferiam bilhões e bilhões de dólares para o exterior. Quando esse fluxo, a transferência de riqueza, cessou, acabou aqui a possibilidade da indústria, que é a indústria de ponta, automobilística, consciência e tecnologia, inovação, emprego, carteira assinada, etc. Isso caducou. E, além disso, todo esse processo foi construído em cima de uma forma suprema de rentista, de rentismo, cujo epicentro é, naturalmente, a dívida pública e os requerimentos que ela coloca sobre o Estado e sobre o povo como austeridade. Então, essa é a primeira transformação. Há uma crise gigantesca em curso, que é inexorável dentro do atual sistema. Só pode encontrar uma saída com uma ruptura com o sistema. E aí nós vemos, obviamente, a impotência do progressismo e a miséria da esquerda que não quer tocar nesse assunto. Esse é um ponto. O segundo é a natureza da crise do sistema político, Helene e Maurício. Qual é o problema? Tanto o Lula, olha a heresia que eu vou dizer aqui para alguns, para o senso comum. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles pensam a mesma coisa, nesse aspecto. Eles acham que a direita pensa que, colocando o Bolsonaro lá, todas as virtudes republicanas voltariam. Cairiam sobre nossa mesa como um ato mágico. E os petistas, e até no meu partido o PSOL se pensa da mesma forma, eles acham que um governo de esquerda pode restituir as virtudes de um sistema político que está podre. E que agora, sobre o Bolsonaro, já mostrou precocemente, em três meses, a desgraça. Já está mostrando todas as suas inviabilidades. A 65% de renovação daquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, segundo a mídia, está cobrando 10 milhões por deputado para votar. É uma canalha, não capaz de representar. Alguém tem esperança no Supremo Tribunal Federal? Eu nenhuma, zero. E os partidos políticos? Estão aí o PSL, do presidente da república, envolvido em crime e corrupção eleitoral. Que a mídia, inclusive a oposição de esquerda, chama de laranja. Laranja é uma idiotice completa. Ninguém que tem duas moléculas de compromisso com a verdade pode usar a linguagem jornalística do laranja. Isso é crime e corrupção eleitoral. Que mostra que no partido que veio para moralizar a república, o PSL, do presidente da república, está elevado de corrupção, que quem comanda a divulgação naturalmente é a Rede Globo, que turbina tudo isso. Então, sem reconhecer essa crise inexorável do sistema político, e essa crise violentíssima do ponto de vista econômico, nós não vamos chegar a um diagnóstico. É essa crise que está cobrando o seu preço aqui. E isso não se explica pela oposição entre governos neoliberais e governos desenvolvimentistas. É da natureza do sistema capitalista que está escrachando uma crise, que está cobrando uma solução com violência, com transformação política, e que as forças progressistas de esquerda não estão preparadas para enfrentá-lo. É interessante falar sobre isso, Nildo, porque a Rede Globo, inclusive, está criando nas pessoas, senso comum, digamos assim, uma certa perplexidade, porque ao mesmo tempo em que parece que faz um ataque ao Bolsonaro e aos seus filhos, nas matérias, enfim, ao mesmo tempo tem uma... Ela é tremenda na defesa da reforma da Previdência, tanto nos jornais, nos programas, nas novelas, em tudo isso está incrustado. Então, as pessoas assistem e não entendem muito bem o que está acontecendo, mas isso mostra como que a questão não é realmente quem é que está lá no poder, se é Bolsonaro, se é um ou se é dois. É o sistema mesmo que tem um interesse, e o interesse é aprovar a reforma da Previdência e levar à frente todo esse processo de acumulação. Maurício, e qual a tua análise, então, inicial sobre essa crise brasileira? Bom, eu recupero o que o Nildo colocou, de que essa crise, ela tem o seu aspecto agudo, que se dá nos últimos seis anos, que a partir de 2014, 2015, com o ajuste da Presidenta Dilma sendo o catalisador do processo, mas é uma crise de larga data, é uma reestruturação completa do padrão de acumulação do Brasil. Isso que está em curso já nos últimos 40, 50 anos, o Brasil vive um largo processo de destruição de todos os aspectos que configurariam o ciclo industrializante do país, que vai do final do século XIX, se acelera com Vargas, se acelera com JK, através da entrada do capital estrangeiro, a própria ditadura militar vai fazer um ciclo industrializante com os programas de desenvolvimento da infraestrutura, O mais importante, provavelmente. Muito importante, como o Itaipu, um conjunto de obras de infraestrutura. Esse modelo está em completo ocaso, do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, quando entra a China na jogada, e quando entra a própria migração dos capitais norte-americanos, europeus, para a China. O Brasil deixa de ser atrativo. Então, o modelo do capitalista industrializante, que a gente viveu do final do século XIX até os anos 70, ele está em crise. Desde os anos 80 que ele está em crise. Se estoura, primeiramente, com uma crise de hiperinflação, já os capitalistas nacionais não conseguindo competir naquela dinâmica internacional do trabalho, e a saída que foi dada foi com o plano real. O plano real foi a forma de fazer a transição. Esse é o ponto. O plano real foi a forma de fazer a transição, uma transição pactuada com a classe dominante para um novo padrão de acumulação, que é esse padrão de aprofundamento profundo do rentismo, que não é um rentismo destituído de base real de exploração de valor e mais-valia, de extração de valor e mais-valia. Mas é uma transição de um modelo que era baseado na extração de valor e mais-valia nos setores industriais pesados, com bens de consumo duráveis, como a indústria automobilística, que agora até já deixa de operar no país, e passa para um modelo de acumulação de capital assentado no setor agro, no setor mineral e no setor da construção civil, que cria infraestrutura para escoar a produção exportadora. Então é por isso que o Brasil se configura nos últimos... Inclusive em todos os governos. Todos os governos, FHC com o plano real, Lula operando o modelo, Dilma já pegando o início da crise desse modelo, vai ser essa construção de uma mudança do padrão de acumulação brasileiro, que implica numa reconfiguração da qual é o perfil da classe trabalhadora, qual é o... e o modelo político que estrutura. Todas as organizações políticas que foram criadas na redemocratização foram organizações baseadas naquele modelo anterior, no modelo daquele padrão de acumulação anterior. Todas elas estão em crise. Agora estão todas capengas. Todas em crise, todas capengas. O sistema parlamentar está capenga, a própria instituição da presidência da república está capenga, os sindicatos estão capenga, os movimentos populares que se criaram naquela época estão capenga, as universidades estão capengas. Então há uma mudança completa. E o que o Bolsonaro coloca, para a gente poder avançar nisso, Bolsonaro é uma ruptura na forma. Porque ele diz, eu vim para mudar tudo o que está aí. Porque, de fato, esse modelo que foi destruindo o mínimo de inserção independente do Brasil, na divisão internacional do trabalho, um grau de autonomia relativo que o país tinha, que não tem mais, porque hoje é tudo... E, obviamente, que vai para as formas financeiras, né? Porque a forma de salvar esse capital, essa propriedade industrial que não é mais competitiva, foi a migração para as formas financeiras. Os capitalistas buscaram assalto ao Estado, dívida pública, desonerações. O governo Dilma foi campeão de desonerações. E também, por isso, a concentração da propriedade. E a concentração da propriedade. Porque o que acompanhou tudo isso? Foi a monopolização dos setores que, de fato, ainda são competitivos no Brasil para fazer essa competição. Então, você criou grandes monopólios da indústria, da agroindústria, grandes monopólios da construção civil, é só a gente ver o Debreche, Camargo Correa, grandes monopólios no setor de serviços, como a educação privada, a saúde privada. Porque o Brasil tem, apesar da pobreza ser imensa, você tem esses 210 milhões de habitantes e os 40 milhões ali que consomem, de fato, também tem esse espaço. Então, há uma reestruturação completa. Bolsonaro diz que vai mudar tudo o que está aí, porque esse modelo caducou e não dá nenhuma perspectiva mais de vida para a população quando a gente tem 27,5 milhões de brasileiros no subemprego ou no desemprego. Uma massa de miseráveis que a cada ano aumenta. Os salários que estão em queda já a longa data. Sem propriedade, porque a centralização da propriedade nos setores monopolistas exigiu perda de propriedade de pequenos industriais, pequenos empresários. A classe média, a mesma salariada, que tinha melhores condições de inserção numa economia de outro perfil, já não tem mais. Então, esse é o paradigma que Bolsonaro enfrenta. Ele disse que vai romper, mas não vai. Porque ele, na prática, está acelerando esse processo. E aí que está o drama que a gente vai ter que enfrentar e a saída que a gente vai ter que dar para isso. Ok. Vamos, então, terminando esse bloco e já já a gente volta com mais discussão sobre a crise brasileira. Micaela Bastidas Puyukawa nasceu em 1744 na província de Tamburco, no então vice-reino do Peru. Pouco antes de completar 16 anos, se casou com um jovem mestiço, José Gabriel Condorcank, descendente direto do último inca, Tupac Amaro. Justamente por isso, assumiu o nome de Tupac Amaro II, quando decidiu, junto com Micaela, organizar os indígenas num movimento contra a coroa espanhola, que acabou incendiando também a Bolívia. Na revolta, Micaela atua como soldado e também como conselheira militar de Tupac II. Foi ela quem sugeriu a tomada de Cusco logo nos primeiros dias da rebelião, o que significaria a vitória sobre os espanhóis. Tupac preferiu esperar, ouvindo seus aliados crioulos, e é derrotado. Micaela é capturada em 1781 e levada a Cusco, onde seria torturada e executada pelos espanhóis em praça pública, junto com seu filho Hipólito e Tupac Amaro II. Revolucionária e combatente, Micaela vive. Já não tenho paciência para suportar tudo isso. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, trazendo para vocês hoje a discussão sobre a natureza da crise brasileira. No primeiro bloco, já demos aí o pontapé inicial mostrando isso, que a maioria dos capitalistas brasileiros deixa de investir na indústria e passa a investir nos papéis, que é o que o Nildo chama do mundo rentista, ou seja, a pessoa pega o seu dinheiro, bota lá no banco e deixa rendendo, não investe na produção. E a gente comentava aqui o tanto quanto que o agronegócio tem crescido demais no Brasil. O agronegócio nada mais é do que produzir de maneira monocultura um produto único, muitas vezes a soja, e que não é nem para comer, é para rações de animais nos países ricos. Então, essa mudança na economia brasileira, o Bolsonaro ou alguém do governo disse que quem comanda, quem garante a democracia são os soldados, mas parece que quem garante a democracia é a economia, não seria Maurício? Não, quem garante... O Bolsonaro, na verdade, isso é interessante, como a esquerda acredita nas ideologias e o Bolsonaro está afirmando a ruptura delas. Porque, de fato, quem assegura, em última instância, a democracia são as forças militares. Se o povo não está armado... A gente está vendo isso na Venezuela. Exatamente. A Venezuela, quem assegura as milícias bolivarianas são as forças armadas bolivarianas. E o próprio Bolsonaro, e a gente se surpreende quando o Bolsonaro fala algo da realidade. E a esquerda liberal, completamente apavorada, destituída de capacidade de entender o que está acontecendo no Brasil, que é a crise do sistema democrático-liberal, e obviamente que a crise do sistema democrático-liberal vai engendrando saídas de caráter de força. Historicamente, é isso que acontece nas crises das democracias liberais no mundo inteiro. Aliás, e a propósito, nesse contexto, clamar pela democracia é absolutamente inútil. É inútil. E é um clamor de caráter moral por uma democracia que é idealizada, porque a massa, a população brasileira, não se mobiliza para defender a democracia. Nem entende bem o que é. Nem entende. Primeiro, porque o processo de exploração já exige do trabalhador a única liberdade que ele tem é dizer sim, senhor, ao capitalista. E ele passa 8, 9, 10, e agora que a jornada de trabalho se ampliando na nova lei trabalhista, 10, 12 horas do seu dia submetido à ditadura do capital. Sai do trabalho, pega uma condução horrorosa, submetido à ditadura da austeridade, porque a austeridade que é feita para destinar esse volume imenso de recursos para o sistema da dívida pública, para as desunerações, para o rentismo, ela coloca a ditadura da austeridade sobre o trabalhador. Então o trabalhador não vive democracia, o trabalhador vive a ditadura do capital. E em casa, aproveitando que tem um bala e em casa quando dorme, a ditadura do pesadelo. A ditadura do pesadelo e a ditadura da conta para pagar. E antes ainda a ditadura da ideologia, como dizia o Ludo Vico Silva, na mais-valia ideológica através da televisão. Através da televisão, que dá um produto de péssima qualidade para ele ocupar o mínimo que tem de liberdade ainda da sua mente, porque a liberdade é tempo, não é uma ideologia. A liberdade é algo muito concreto, é tempo. Se não tem tempo livre, não há liberdade. E por isso que a juventude está em crise, porque a juventude, a própria ideia de juventude é uma ideia de tempo livre. E quando a massa da juventude não tem mais propriedade, porque essa é a essência do processo que percorreu os últimos 40 anos, durante o FHC, Lula, Dilma, todos eles houve perda de propriedade. Tinha um ganho de renda, e aliás, tem que reconfigurar um debate de economia política mais profundo, saber o que é propriedade, o que é renda. Houve ganhos de renda durante um curto período, mas em termos de propriedade, que propriedade é poder, que aliás, poder é propriedade e forças militares, arma, força, isso é poder, não é uma simbologia. Por isso que a esquerda está perdida, porque ela acreditou nas balelas que vieram depois de 68, que o poder era simbólico. Aí a Coreia do Norte para mostrar também, tendo lá um país desse tamanho, que tem a bomba atômica, tem o poder e está mandando ele. Isso, e a classe trabalhadora vai ter que reconstituir o poder, mas o que está no curso, que eu perdi a linha do raciocínio, mas... Essa diferença, entre renda e propriedade. Essa diferença entre renda e propriedade que coloca do seguinte sentido, a crise do sistema democrático, liberal, é a crise do momento onde a massa trabalhadora está sem propriedade, não tem mais nenhum, está sem propriedade, está sem direito social, já há muito tempo, essa ideia de que só agora começaram a liquidar os direitos sociais, só agora começaram a retomar as privatizações, as concessões durante o período Dilma foram privatizações, é o que o Nilton está aqui com o valor, os pedágios, colocar pedágio em todas as rodovias, o preço dos transportes está tudo privatizado. Então a classe trabalhadora entra nessa nova crise, numa acirrada crise que se dá em ciclos, como é da natureza da acumulação de capital, ciclos expansantes, ciclos de crise, quando se defronta com o mais novo ciclo de crise, que é esse, nos últimos seis anos, são seis anos de aumento do desemprego. Um desemprego que não é mais um desemprego que tinha uma massa de trabalhadores, de camponeses. O camponês, diante da crise capitalista, ele produz o seu porco, ele produz o seu feijão e vive. Não, o Brasil é 90% urbano, é uma crise urbana, é uma crise de uma massa trabalhadora que não tem mais propriedade, não tem mais nem, como no modelo acumulação recente rentista se titularizou a propriedade, a propriedade, o patrimônio virou título de especulação, então a explosão do preço da propriedade urbana foi total. Então a massa da juventude, principalmente da classe trabalhadora que tem ali dos 30 a 40 anos, que é o grosso hoje da classe trabalhadora brasileira, está inserida no processo de crise em condições de trabalho. trabalho muito piores, é só você pegar como exemplo a condição de um metalúrgico nos anos 80 e um metalúrgico hoje, ou um bancário nos anos 80, ou um servidor público nos anos 80 e um servidor público hoje. Então a massa da classe é jogada nessa crise, porque é da acumulação do capital, sem propriedade, sem direito social, sem nenhum tipo de proteção. E é por isso que o desespero é tão grande e por isso que eles não acreditam na democracia liberal, porque quem produziu esse processo não foi a ditadura. Foi precisamente a democracia. Foi precisamente a democracia liberal que foi a transição por cima, num pacto favorável à classe dominante, que operou essa transição e modernizou as relações de capitalistas no Brasil. Todos hoje são assalariados. Então modernizou. A modernidade, tanto propagada tanto por pucanos quanto por petistas, os defensores do moderno, quanto o atrasado, foi o que produziu esse desastre. e por isso que a classe hoje busca saídas de força, porque a classe não quer saber simbologicamente se está ou não numa democracia. Ela quer saber na prática se o sistema funciona para ela ou não, se ela tem salário, se ela tem emprego, se ela tem o mínimo de capacidade de viver. É, mas o que eu acho que é importante para nós aqui que a gente produz análise sobre a realidade é justamente tentar explicar isso para a população, porque também quando se fala que a democracia também é uma porcaria, o que seria então que poderia funcionar? qual é o sistema que nós temos que ter para poder ter uma vida melhor para todo mundo? Isso aí eu acho muito importante que a gente possa chegar a isso, porque senão a pessoa diz, bom, então se a democracia é ruim, bora lá com a ditadura militar, né? E a gente tem que explicar que também a ditadura militar não é o caminho que a gente pode seguir, né? Ou é, Nildoriz? Não, no discutimento você coloca um problema que é um problema da disputa política ideológica, né? Nós temos que afirmar o socialismo. O que nós vamos fazer? vamos ficar, quero um sistema menos injusto, socialmente sustentável, já estou numa baboseira de quinta categoria que serve para escrever um artiguinho num jornal burguês, ganhar um troco e um pouquinho da opinião pública. Ou uma tese na pós-graduação. Ou uma tese no nosso sistema de pós-graduação, mas é totalmente inútil. então o que nós vamos ter que discutir? Qual é a saída dentro do sistema? Hoje, o que nós estamos chegando à conclusão aqui, Lai? Bem simples. Todas as tentativas de administração dentro da ordem foram tentadas. O sociólogo intelectual social-democrata, oito anos, o operário retirante, mais oito anos, a mulher ex-guerreleira, o largo São Francisco da faculdade de direito com Michel Temer, o liberal e corrupto. Agora, o capitão degradado e político de quinta categoria já sustentou tudo. Então, do ponto de vista formal, já se observou todas as... exceto uma, a ruptura com o sistema. Só que agora o sistema está dizendo nós vamos romper com as regras do sistema. E o que a esquerda tem que fazer? Há um risco aí. Tu observa uma coisa que é muito importante. Se a esquerda ficar defendendo em abstrato a democracia, tal como o Maurício observou, a esquerda vai ficar defendendo o establishment no sistema, que está gozando do repúdio popular de maneira completa. Então, a esquerda não pode ser republicana. Quando alguém diz vou ter um comportamento republicano, eu já saio correndo, porque eu conheço a república. É quase como se eu fosse um discípulo do Antônio Conselheiro, lá em Canudos. Veio a república, eu já estou contra, porque eu sei o que é a república. A república é a república burguesa. Então, essa concepção liberal, ela não tem capacidade de mobilizar mais ninguém. E é por isso que a direita astutamente faz, mostra todas as deficiências do sistema e diz, nós vamos dar uma saída. Em 64, o pessoal tem que entender o seguinte, não pense que a ditadura cívico-militar, ela se apresentou como ditadura, ela se apresentou como revolução. ela não é bocó, ela não é tese sociologia da USP, ou aqui, da Federal de Santa Catarina. E uma revolução que hoje é reivindicada por essas pessoas aí que defendem. porque eles trabalham com esse conceito, agora nós não. O pessoalzinho progressista, eu não, porque eu já me afastei disso há muito tempo. Mas o pessoal de esquerda tem que dizer claramente aqui viemos, viemos para lutar pelo socialismo um outro sistema, que é mais humano, que é a única possibilidade de enfrentar a divisão internacional do trabalho, como mostra nada mais, nada menos do que a China. porque qual é o problema? Aí vem a diferença entre estar no Brasil e estar em Honduras, que não é eslomismo para desiguar no sentido da dependência e do subdesenvolvimento. Mas é claro que um país com as dimensões que possui o Brasil pode enfrentar na desconexão, a tese do Samir Amin, ruptura com o sistema, ela pode se posicionar de maneira diferente, porque ela vai controlar o excedente, vai ter que ter um bloco de força aqui para enfrentar a divisão internacional do trabalho. Esses que ficam dizendo from China toda hora aqui, os capitalistas, esses burgueses, que estão aí elogiando a China, eles têm que entender que sem Mao Tse Tung em 49, não tem China. Agora nós temos aqui um pessoalzinho que acha que vai mudar as coisas no parlamento, numa tese de doutorado, num movimento popular e numa conversa mole. Nós temos que chamar o nosso sistema não é o sistema capitalista. Aqui estamos condenados ao subdesenvolvimento ante a dependência. Por isso que tem que ter uma ruptura revolucionária, que é a Revolução Brasileira e que é o socialismo. Nós vamos ter que lutar por isso ou vamos acabar validando a saída reacionária pró-imperialista que a direita já está construindo. É, e que historicamente já mostrou que é ruim para a maioria da população, mas a gente tem que seguir falando e informando. Educando, educando. Então tá, já voltamos. Segura aí. Adelmo Genro Filho Adelmo Genro Filho é um teórico gaúcho que nasceu na cidade de São Borja, mas que viveu toda a sua infância, adolescência e juventude em Santa Maria, também no interior do Rio Grande do Sul. Adelmo se formou em jornalismo no ano de 1975 e já trabalhou em alguns jornais na cidade e no entorno, inclusive na capital. Em 1976 ele foi eleito vereador e fez um mandato muito importante, muito popular, muito vinculado às lutas da cidade. Foi em 1982 que ele então vem para Florianópolis onde faz o concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina e começa a ensinar no curso de jornalismo da UFSC. Ele leciona na UFSC até 1988 quando então morre. Adelmo sempre foi muito profícuo na sua produção teórica e chegou a escrever vários livros no campo da filosofia, da política, do sindicalismo, do partido político. Mas sua obra mais importante está ligado ao jornalismo e foi produzido como sua dissertação de mestrado. O jornalismo até então ele trabalhava sempre com as teorias da comunicação, sempre que pensava jornalismo se ligava às teorias da comunicação. E esse livro do Adelmo Genro Filho que é o seu mais importante, O Segredo da Pirâmide para uma Teoria Marxista do Jornalismo, ele vem e faz um divisor de águas, ele apresenta uma teoria para o jornalismo. Essa é a sua grande importância. A fórmula, o segredo desvelado, é que o jornalista precisa apresentar, além do fato em si, toda a complexidade que envolve determinado acontecimento singular, permitindo que o leitor, o espectador ou o ouvinte possa compreender cada coisa que acontece no mundo no seu contexto, sendo assim o jornalismo conhecimento e não apenas informação. Nesse livro, O Segredo da Pirâmide, ele faz uma crítica devastadora do jornalismo que vem sendo praticado nos meios de comunicação comercial. e ele desvela de maneira definitiva o segredo do verdadeiro jornalismo, apresentando-o como uma forma de conhecimento que transita do singular para o universal, mostrando que é possível fugir da manipulação e da propaganda que é o que rege o jornalismo praticado no mundo. voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico hoje falando sobre a crise brasileira, a natureza dessa crise. E nós estamos aí para viver a reforma da Previdência. A gente já viu que esse sistema, esse núcleo já conseguiu o congelamento dos investimentos públicos, já conseguiu a reforma trabalhista que é uma perda tremenda para os trabalhadores e agora a reforma da Previdência. Eu diria que esse tripé é fundamental para esse projeto de desmantelamento de tudo no Brasil e de ajoelhamento ao sistema mundial. eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso porque a propaganda governista e que tem sido disseminada de maneira abissal nos grupos de WhatsApp é de que a reforma da Previdência ela vem para igualar os trabalhadores e em nenhum momento se fala das tremendas perdas que os trabalhadores terão. Não apenas os trabalhadores formais mas toda e qualquer pessoa que mais na frente vai precisar de um benefício. Então, Nildo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade da luta absoluta contra essa reforma da Previdência se é que eu estou certa quando ela então seria o terceiro pé desse processo. É, na verdade nós temos que entender o seguinte o governo Bolsonaro avança a passos largos quem ficar discutindo menino veste azul e menina beste rosa e não entender que isso não tem a menor importância no bairro nenhuma, zero importância que a política identitária fracassou estrepitosamente tem que entender que o governo Bolsonaro tem um núcleo racional esse núcleo racional é precisamente um dos pilares é a política econômica a redefinição do Estado e a política externa brasileira esse é um núcleo racional nesse núcleo racional que é o que importa ele conta com o seguinte um conjunto de medidas que estavam tomando desde sempre nunca vamos esquecer quem entrou nessa da reforma da previdência por primeira vez foi Luiz Inácio Lula da Silva que dizia que é preciso fazer aquilo que tem que ser feito essa era a frase do ex-presidente FHC antes não, FHC tentou e fez uma pequena mudança fez 98 é, 98 o Lula foi lá que era inaudito como acreditar no déficit da previdência e a transformação demográfica e todas essas bobagens que se mentem sistematicamente Lula levou à prática uma reforma da previdência então eles foram pautando a privatização completa de serviços o Maurício mencionava aqui isso aqui o jornal burguês de hoje o valor sabe o que dá conta aqui que as empresas que elevam pedágio não duplicam as rodovias quando é que foram feitas aqui as concessões pelo presidente Dilma Rousseff de 2013, 2014 as empresas pegaram esse suculento não fizeram as reformas e elevaram os pedágio isso é o que dá pequenas e longas transformações que é a ideia de que nós vamos mudar só um pouquinho que vai aumentar o investimento e que vai melhorar a eficiência e tudo isso é um assalto ao Estado gigantesco então do ponto de vista econômico a reforma quer dizer o que eles estão suprimindo o sistema de seguridade social e de previdência social essa é a questão é uma supressão o FHC deu um passo o Lula deu um passo largo e Bolsonaro vai dar um grande passo aqui porque a situação é cada vez mais complicada esse é um aspecto segundo eles estão fazendo um ajuste violento sobre os estados da federação que significa menos serviços para a população um arrocho sobre o funcionário público e outro filé suculento para os banqueiros e as formas rentistas de acumulação esse é um segundo aspecto terceiro eles vão monetizar e ver mecanismos para incluir uma parte da classe média na especulação financeira e liquidar de vez com os direitos trabalhistas no Brasil que já foram revogados com a CLT então o núcleo racional está funcionando bastante bem quem importa ministra Damares e outras então funcionando nas sombras porque é isso que aparece sim, por quê? porque no consenso a coesão burguesa há uma coesão burguesa que dirige esse núcleo racional essa coesão burguesa ela tem absoluto controle e ela sabe unir é aprofundar a dependência do subdesenvolvimento e colocar uma forma extrema de capitalismo rentístico essa que é a questão o resto eu quero repetir mil vezes que inquilharia que alimenta algumas causas elege alguns mandatos e contribui para aprofundar a miséria brasileira então esse núcleo racional é muito perigoso e ele está em curso e sem obstáculo e não pode ser parado no parlamento agora nós vamos ter um teste a ideia de que no parlamento poderia se barrar que as contradições e que a aposentadoria dos militares e puxa pra cá com a força do funcionário público isso vai cair por terra eles vão ninguém vai apresentar ninguém vai aprovar eles não vão aprovar a reforma do sonho porque a reforma do sonho tem nome liquidar com o sistema e capitalizar tudo eles vão avançando e cada vez eles vão avançando mais e por isso que eles estão nós estamos chegando no limite que agora é claro depois do ajuste da presidente Dilma as contras da previdência embora superavitárias ficaram mais difíceis porque a base concreta que é a contribuição com carteira assinada diminuiu agora isso até os keynesianos eles percebem essas coisinhas mas eles tem que tirar as consequências que eles não podem então nós estamos vivendo uma época de radicalismo político a direita já entendeu e ela está atuando em consequência com muita decisão os setores progressistas fecham os olhos porque eles são cúmplices desse processo e a esquerda está cega paralisada não sabe o que fazer com certo temor com falta de lucidez elementar sobre algumas coisas então isso que tu menciona vão continuar avançando só existe uma forma de pará-los como mencionou a grande greve que nós tivemos em 2013 desculpe 2017 maio de 2017 abriu e Maurício que colocou 200 mil pessoas em Brasília ou fazemos isso ou não tem nenhuma possibilidade de mudança de barrar essa gente então Maurício queria tu falasse um pouco sobre isso pra mim como tu está no Diese tem bastante contato com esse movimento sindical como é que tu estás percebendo essas movimentações tem dia 22 aí já uma largada pra protestos atos e tal preparando uma provável greve geral que inclusive eu fiquei muito incomodada com o cartaz que eu vi não sei se da CUT onde diz se a reforma se for pra votação o Brasil vai parar é o contrário o Brasil tem que parar antes de ir pra votação então assim os trabalhadores teriam que se levantar antes que isso chegasse a ser colocado em votação no congresso porque o congresso que tem 500 e poucos deputados sendo que praticamente 490 são vinculados ao governo qual é a hora? então como é que está essa discussão aí? a gente vive a gente vive uma contradição profunda na realidade brasileira que é no momento onde há a maior onda grevista desde que existem dados sistemáticos levantados que é desde 1986 que o Dies faz esse levantamento a gente teve a gente recentemente 2013 2014 2015 2016 foram 4 anos seguidos de 2 mil greves ao ano em média é mais greve do que o pico histórico das greves contra FHC no início do governo do FHC ainda quando havia um vigor dos sindicatos as greves contra FHC eram greves políticas né? essas também são greves mais não, essas são greves corporativas defensivas e 2017 2018 foram 1.500 greves ao ano são greves defensivas é a resposta dos trabalhadores instintiva importantíssimas que é o trabalhador dizendo greves para cumprimento de pagamento de salário para cumprimento de décimo terceiro para não retirada de vale alimentação de plano de saúde são greves dos trabalhadores desesperados porque diante da crise o capital avança sobre eles e no momento e por que são defensivas porque não há e essa é a contradição no momento que há uma disposição de luta a classe está fazendo greve fazer greve significa que ela está num processo de desalienação a greve é um momento onde o trabalhador deixa de trabalhar para o outro e passa a trabalhar para si em essência ele é um momento riquíssimo do ponto de vista político da classe mesmo que não esteja pautada a política na pauta da greve mas só de estar fazendo greve o ato de fazer greve ele é riquíssimo para a classe trabalhadora ao mesmo tempo a gente tem uma crise profunda das lideranças que ocupam as cadeiras que não são lideranças obviamente dos dirigentes das direções sindicais qual é o Nildo sempre fala isso e é verdade qual é a grande liderança sindical do Brasil hoje não se tem um nome qual é a grande liderança política de esquerda os três candidatos do campo progressista da eleição passada Haddad Boulos e Ciro desapareceram por que desapareceram e daí estão tendo que virar parte do ministério fictício do Zé de Abreu que é uma pataquada sem tamanho eu aceito o cargo no seu ministério por favor isso é o fim do mundo os três candidatos por que? porque continuam e o sindicalista o líder político continuam professando uma fé de que é possível ser republicano e continuam sendo comedidos na crítica continuam os dirigentes sindicais apavorados diante do fim do imposto sindical eu vejo temos muito mais dificuldade de fazer uma greve geral em 2019 por conta da pressão que promoveu o fim do imposto sindical e mostrou o que é pior eles estão acreditando que a justiça vai deliberar por eles mas é que na verdade Elane como não há força como há um descolamento completo dessas lideranças perante a base eles não confiam na capacidade de luta dos trabalhadores e os trabalhadores não vão se mobilizar para defender nenhum tipo de contribuição para os seus sindicatos porque é uma descrença no sindicato porque acabou o espaço para o bom acordo veja nesse aspecto se tu me permiti o que acontece Elane quando ocorre a decisão da Ford de sair do Brasil o que os trabalhadores fizeram? eles tinham que ocupar a fábrica agora isso está na mão do governador que é aquele playboyzinho que é o Dória que é um playboy da Ilha de Caras aquele sujeito é nessa estirca ele está vendo a possibilidade de vender o galpão da empresa eu estou acompanhando pegando aqui no pulso porque isso é uma decisão estratégica da impotência brasileira do aprofundamento da dependência e das dificuldades do sindicalismo e o dramático na transmissão que teve ao vivo da caminhada dos trabalhadores da Ford agora em São Paulo semana passada eu ouvi as lideranças sindicais gritando vamos salvar a Ford é porque de fato há um respeito esse é o problema a dificuldade é objetiva mas há um bloqueio ideológico há um bloqueio ideológico porque há um respeito sagrado à propriedade privada a ampla maioria da esquerda brasileira tem um respeito sagrado à propriedade privada não temos mais os velhos e bons comunistas revolucionários que guardavam um desprezo enorme à propriedade privada inclusive na vida pessoal propriedade privada casamento e tudo mais mas tem um uma ideologia pequeno burguesa de defesa da única coisa que sobrou que é o mínimo de propriedade que é impressionante nos setores da esquerda e os dirigentes sindicais são educados por uma moral burguesa tremenda os lideranças de partidos que se dizem socialistas que se dizem trabalhistas também tem uma moral burguesa tremenda enquanto não houver essa ruptura básica que é do ponto que é do ponto de vista fundamental da emancipação política caminhando para a emancipação humana há que se romper com esse respeito com essa fé quando os trabalhadores da Ford vão lá e defendem a Ford e não defendem a ocupação da Ford no fundo eles estão dizendo por favor patrão me salve por favor estado quando defende a constituição quando defende a constituição de 88 me salve por favor eu sou um desamparado não tem mais uma posição necessária de reconstruir que é a posição dos velhos e bons revolucionários que tinham esse desprezo porque fazer revolução é ter um desprezo pela propriedade privada agora a propósito disso também as dificuldades para o sindicalismo para os movimentos está pedindo uma mudança de conduta porque a antiga conduta não resolve mais o bomocismo não impede a Ford que é uma multinacional de dizer saio daqui e vou para a China ou vou produzir nas áreas industriais que estavam deprimidas dentro dos Estados Unidos e que agora voltaram a ser rentáveis então os trabalhadores não vão controlar o capital é o capital que controla a luta dos trabalhadores exceto quando os trabalhadores se rebelam de maneira definitiva isso não acontece toda segunda-feira mas isso tampouco quer dizer que nunca acontece então tá a gente termina esse bloco já volta então voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico hoje falando sobre a natureza da crise brasileira e eu queria trazer para vocês a gente já deu essa dica mas é sempre bom retomar o livro que foi organizado pelo Franco Rodrigues nosso amigo e companheiro O Junho Brasileiro e Seus Desdobramentos tem uma série de artigos de vários autores fazendo uma análise desse importante momento da história brasileira que foi o junho de 2013 então fica a dica aí é um livro bem legal tem texto do Nildo tem texto meu e tem outros companheiros aí também nesse livro e voltando então a essa discussão eu estava lendo o livro do Garcia Lineira Forma Valor Forma Comunidade e ele tem uma fala muito legal onde ele diz sobre essa coisa das pequenas vitórias pequenos ganhos dos movimentos de trabalhadores e mesmo os movimentos identitários e ele coloca da seguinte forma que muitas vezes esses pequenos ganhos desses movimentos significa a grande derrota dos trabalhadores na sua totalidade porque vai se perdendo nessas pequenas vitórias essa visão mais totalizante mesmo da necessidade de destruir esse sistema porque enquanto esse sistema se mantiver aí ele vai usar de todos os mecanismos para se manter explorando as pessoas então queria que vocês falassem um pouco sobre isso porque agora com essa luta que a gente começa da reforma da previdência que pra mim nesse momento é a mãe de todas as batalhas como é que vai como é que a gente vai trabalhar isso com essas pequenas demandas que não conseguem enxergar a floresta bem o Álvaro Garcia Lineira que é o vice-presidente da república é um um marxista latino-americano formado na escola de Bolívar e Tcheverria o equatoriano quem foi por sua vez o guru do Rudi Dutti na Alemanha e um dos grandes nomes dos quadernos políticos que está disponível aí eletronicamente e é muito importante nesse aspecto a obra de Garcia Lineira porque quando ele fala de identidade ele está falando na Bolívia que é um país que tem 76% da população indígena não se aplica ao caso brasileiro ainda que a reflexão forma valor forma comunidade é uma e ele tem feito um trabalho editorial de publicação dos textos de crítica de Marx a questão nacional etc os cadernos etnológicos desde a presidência da república que muito ensinaria para qualquer país latino-americano especialmente no Brasil como fez o Chávez como fez Chávez e que aqui no Brasil foi uma miséria 13 anos de petismo nenhum ofensivo editorial contra a indústria cultural metropolitana e alienante que nós sofremos nenhuma zero zero o MEC todos os ministros se comportaram de maneira republicana Tarso Genro Haddad de todos esses bom moços que andam por aí então veja que o tema da totalidade ele é muito importante então nesse contexto o James Petras que é um sociólogo estadunidense pequenas vitórias grandes movimentos não necessariamente e Álvaro Garcia Lineira alerta pequenos movimentos podem de vitórias podem inclusive contribuir para o atraso por quê? porque é o conceito de totalidade você não pode perder a visão totalizante o que não quer dizer no contexto concreto brasileiro quer dizer uma coisa muito importante a resistência é importante para usar o bordãozinho preferido todos agora sim mas tem que dizer ao mesmo tempo não basta é preciso ver uma saída qual saída? necessariamente uma saída revolucionária não vamos ter que discutir a revolução brasileira porque ela está em curso e ela ou é traduzida pelas forças populares e de esquerda ou ela necessariamente vai jogar águas no moinho da direita a direita vai traduzir isso já está traduzindo e já está numa ofensiva ideológica com medidas materiais muito importantes relativas ao Estado a política externa a economia e há um substrato cultural ela está metido nisso a direita não está parada ela está numa ofensiva geral no Estado de ofensiva tem que ter resistência mas a resistência só não basta é nesse momento precisamente que o conceito de totalidade assume para nós no terreno da política a versão revolucionária nós precisamos entender que por veja o seguinte a esquerda saiu dessa eleição considerando que teve uma vitória eleitoral e está se deparando com o fato que essa vitória eleitoral é pífia para enfrentar a ofensiva do governo e do capital zero não vamos vai ter lá uma não tem vitória em lugar nenhum não tem maioria o governo inclusive de Bolsonaro e o mini Maia lá que é o Rodrigo Maia está chamando o que? é mini Maia porque o César Maia era estou emprestando aqui do Milton Temer que aplica muito isso lá no Rio isso é um localismo carioca mas que serve o que ele está chamando? ele está chamando Mauro Benevides que é deputado e é o homem da economia do Ciro para ser o relator da reforma da Seguridade Social e o que o PDT vai fazer em última instância? bom provavelmente entramos para minimizar mitigar os efeitos corrosivos de uma reforma cujo centro é abolir o sistema de Seguridade Social e Previdenciário Brasileiro então lá dentro do parlamento atua-se no melhorismo ou impedir no máximo possível quer dizer uma frente eleitoral não barra essa ofensiva da direita uma frente eleitoral não organiza a resistência então nós vamos eu quero dar esse recado que me parece fundamental Helene num momento desse que é de uma lógica de situações extremas que está se impondo é nesse momento em que as forças populares sindicais e etc haverão de se colocar uma tarefa que até ontem parecia impossível que hoje é necessária e que depois de amanhã pode ser viável essa que é a grande questão não existe situação sem saída os trabalhadores não vão morrer como se carneia uma ovelha aqui no sul que a ovelha não derrama uma lágrima não vai ser assim os trabalhadores vão lutar e já estão lutando os números das greves eles não encontraram uma tradição política nos partidos porque os partidos são todos partidos da ordem inclusive aqueles que se declaram contra a ordem e denunciam atu porque não adianta pensar o que eles dizem de si próprios nós temos que ver o que eles fazem e eu acho que essa é a condição esse é o momento portanto valiosíssimo para a esquerda que nós temos para dizer com a observação dramática de Amilcar Cabral esse líder africano extraordinário dizer nós temos que enfrentar as nossas deficiências esse é o caminho para sair na tua metáfora para deixar de ver a árvore e ver a floresta Maurício é de fato há uma dialética entre o imediato e o essencial estratégico que deve ser sempre levado em conta quando a gente faz aqui a crítica a essa concepção de fundo não é por um desprezo nas questões imediatas os ganhos imediatos sem os ganhos imediatos ninguém se move o trabalhador não é um sujeito que sai para a luta com o manifesto comunista embaixo do braço com a clareza completa mas também sem o conteúdo político estratégico revolucionário não há nada e o ganho se torna uma armadilha pequenos ganhos materiais que não são de propriedade são ganhos no âmbito do direito no âmbito da forma jurídica no âmbito do redor do estado como garantidor não é um ganho emancipatório ou do âmbito do capitalista como pagador do salário não é um ganho emancipatório é totalmente diferente ganho emancipatório seria um projeto editorial que concedesse a classe de maneira massiva como fez Fidel Castro como fez Hugo Chaves acesso à leitura e Garcia Lineira acesso ao livro barato acesso ao livro barato e estimular isso produzido pela presidência então não há uma não há uma uma separação entre o essencial o estratégico e o imediato os ganhos não há tanto é assim que o governo o governo Bolsonaro vai se defrontar com um grande dilema a partir de agora porque ele se apresentou como o candidato da ruptura vem pra mudar tudo que tá aí essa foi a proposta que ganhou a eleição que é uma proposta muito perigosa pra classe dominante se a classe trabalhadora acreditar que quer mudar tudo que tá aí de fato não sobra pescoço de burguês limpo né então é uma ideia perigosa uma ideia que ele apresenta pra classe a classe coloca vota a classe trabalhadora votou em Bolsonaro em grande medida né votou só que na prática o seu governo é a continuidade radicalizado de todo esse processo que a gente vive até aqui então ele vai fazer a reforma da previdência ele já botou a carteira de trabalho verde e amarela ele já tá falando da desvinculação de 100% do orçamento que é radicalizar ainda mais a DRU a DRU e ele já então ele tá anunciando um congresso ele tá comprando deputados ele tá comprando governadores ele tá comprando senadores porque as pessoas muitas vezes não entendem isso né essa desvinculação da DRU significa que ele pode fazer o que quiser com o orçamento pode fazer o que quiser não tem mais verba carimbada não tem mais pode tirar da educação botar na verdade é que receitas criadas para um determinado fim podem ser arbitrariamente decididas pelo governo e esse arbitraio tem uma coisa muito clara que é dar pro rentismo dar pro rentismo então ele vai fazer ele caminha nesse sentido então a gente tem que ter clareza que é o momento de acumular forças na vitória ou na derrota adiante acumular forças não da maneira cretina do parlamentar ah eu monto um núcleozinho pra preparar minha próxima eleição no combate não acumular força no sentido que a direita fez pregou no deserto ou o senhor Olavo de Carvalho há 10, 15 anos atrás era um ridicularizado mas ficou lá pregando o tal do liberal essa ideologia foi no início era ridicularizado e ganhou força por quê? porque foi feito se acumulou força em outra dimensão na dimensão mais essencial que é a dimensão das convicções políticas e daí a esquerda se defrontou com um Dallagnol que falava não tenho provas mas tenho convicção muito melhor do que uma esquerda que não tem convicção de nada e a única convicção que tem é a convicção no sistema que é o que está podre então Bolsonaro vai fazer tudo isso e quem vai operar agora o sistema contra a classe trabalhadora que na prática é isso é o governo não mais o governo do petista do Lula do Co não é o governo do capitão degenerado é o governo dos generais não é o governo dos militares generais entreguidos não é o governo dos militares da força armada que não pensa na totalidade como esses generais estão lá é o governo dos pastores que mercantilizam a fé é o governo do juiz que acha que está acima do bem e do mal como diz o xerife do bairro e é o governo dos ideólogos de direita esse é o governo que vai fazer tudo quanto sabe então a gente enquanto oposição está em uma posição privilegiada para fazer o debate pelas questões imediatas mobilizar a classe contra a reforma da previdência contra a carteira do trabalho verde e amarelo na greve imediata no caso da Ford sem as ilusões republicanas e colocar como um bom propagandista no melhor sentido do termo no sentido leninista do termo um conjunto de ideias para reconstituir uma vanguarda política brasileira que é isso que hoje a esquerda precisa uma vanguarda política sem as ilusões que nos trouxeram até o buraco em que nos encontramos essa é a tarefa que eu acredito que nos coloca hoje aí sim na ofensiva e não mais só no resistência na defensiva mas o problema é que nem isso querem é pronunciar e praticar essas palavras radicais como revolução socialismo etc e aí no caso dessa fala vocês falaram aí do José de Abreu que eu nem sou muito chegada nessa viagem mas eu vejo o seguinte o José de Abreu ele é um ator está fazendo uma brincadeira o problema dele o que realmente me causa espécie é ver isso que tu falaste quer dizer as lideranças políticas em vez de deixar que ele siga com sua brincadeira ele é um ator e fazer outra coisa outra luta ou seja eu penso que nesse momento eu vou dar moral para esse José de Abreu por isso porque ele levanta essa perplexidade que a gente vive hoje e só para fechar eu adoro o humor mas eu gosto mais mesmo da política e aprendi a separar o humor da política que um atorzinho faça ou nesse caso um ator faça isso não me comove no mais mínimo mas o que eu digo é que tem muita gente agora dizendo ah parou a brincadeira não a brincadeira é dele entendeu a política é nossa então nós temos que pegar o terrível é quando tu vê gente da política entrando no barco também do humor do ator só para fechar eu queria falar de um documentário que eu vi essa semana um documentário chamado Pátria que fala da história do México um período da história do México quando o México teve um rei que foi o Maximiliano e esse jornalista escritor e tal ele faz um documentário onde ele mostra num país como o México ultra mega power dependente pobrecido nada um país como o México enfrenta o maior exército do mundo na época a França e vence é um negócio extraordinário é uma história extraordinária então assim isso dá uma alimenta a nossa alma no sentido de que por mais que seja feia veio o cenário se o povo se levanta e luta vence isso é muito importante eu dou essa dica também de vídeo Pátria do Paco Taibo 2 tá bom gente até a próxima a gente volta grande historiador mexicano Música